Fala, nação rubro-negra! Bom, depois do primeiro tempo horroroso do Flamengo, parece que o time tinha colocado alguma coisa na água do time, o time não conseguia pensar, fazer nada. Diego Silva muito mal, Paulinho muito mal, Marcelo Moreno, um atacante que não chuta, não chuta pra gol. Aliás, o time do Flamengo continua não chutando pra gol, parece que tem medo de chutar. Tomamos um gol! É ridículo porque o Flamengo não jogou nada, mas enfim, intervalo, o Mano Merenzes mexeu no time, colocou o Adrian, o Adrian entrou muito bem, mudou o jogo, o Luiz Antônio também muito bem mudando o jogo, mas não melhor que Elias, Elias o melhor do time, mereceu o gol, teve gol anulado, o juizinho mequetrefe colocando faltinha que não tinha que colocar, anulando gol que não tinha que anular. Enfim, agora eu quero ver os Pela Saco e o Otapoguense gritar, que é cambada de Pela Saco, sabe por quê? Só gritaram no final, quando estavam os 45, cagaço do Flamengo. Vou falar em empates com o Otapogu, pra mim é derrota. É isso aí, até o próximo jogo. Saudações, rubro-mequinhos. Cumplificação Dias e o Otapoguense growing Slimyum já